Já estamos ao vivo, Tete? Já. Já estamos ao vivo. A segunda live, né, que é a terça-feira que a gente faz. Estamos começando mais uma semana, né, meninas? Meninas que hoje estamos com a Bárbara aqui também, né, Bárbara? Bem-vinda. A gente vai bordar uma toalha, eu atendendo a pedidos de uma amiga, ela pediu para mim bordar o ponto matiz. O ponto matiz, ponto cheio, é o mesmo ponto, tá, meninas? Não, é só mudar o nome de ponto cheio para ponto matiz. Bordo há 60 anos e sempre ponto cheio e ponto matiz é o mesmo, não tem diferença nenhuma. Se vocês pesquisarem o ponto cheio e o ponto matiz, vocês vão ver que é o mesmo ponto, não tem diferença, tá bom? Então, a hora que eu for bordar, vocês vão perceber que é o mesmo ponto, tá bom? Não tem diferença nenhuma. Um beijo, Ednalva Souza. Boa tarde, Ednalva. Um beijo no coração. Rose Trindade. Boa tarde. A Rose Trindade, se não me engano, é do Rio de Janeiro, né, Tete? A Rose Trindade é do Rio de Janeiro. É, Sônia. A Sônia foi uma das ganhadoras de um mimo nosso. Beijo, Sônia Ferreira. É, Maria Alice. Boa tarde, Maria Alice. Maria Alice é de Minas Gerais. Se não me engano, olha, eu acho que eu tô conseguindo lembrar de alguma, de alguma cidade das meninas. É, feliz, também fico feliz em ver você. Espero que você tenha aproveitado aí o nosso mimo. É, agora já iniciando, eu quero falar pra dar um recado pra nossa ganhadora da semana passada, Tete. Ela não entrou em contato com a gente, não passou o endereço, então fica difícil pra gente tá mandando, né, o nosso presentinho, que é simples, mas é de coração. Então, como ela não mandou, a gente esperou a semana toda ela passar o contato dela, a gente vai fazer um novo sorteio. Sida Francisquine Restane, é isso? Boa tarde, boa tarde, obrigada. Um beijo no coração. Leia Bonfim, boa tarde, Leia. Obrigada por você estar aqui com a gente. Sim, a Rosa Eternidade, realmente, é de Petrópolis, Rio de Janeiro. Um beijo pra você, um beijo no coração. Muito obrigada. Hoje a gente, daqui a pouquinho, vou estar aqui mostrando a toalha. Eu vou estar bordando uma toalha em ponto matiz, ponto cheio, meninas. É o mesmo ponto, tá? Não é diferente, não. É o mesmo processo, é o mesmo jeito de trabalhar, tá bom? Então, não tem, não existe ponto matiz e ponto cheio. É o mesmo ponto. Delma Paula, boa tarde, obrigada. Um beijo no coração. É que eu falo, né, Delma, eu não sou professora, eu passo dicas. Eu não tenho essa pretensão de falar, sou professora de bordado. Eu ensino, até ensino nas aulas presenciais aqui na minha casa, né, que eu moro numa área rural. E recebo as meninas aqui, tá? Mas, assim, professora, gosto da live, gosto de estar aqui com vocês, gosto de passar a dica. Maria Adelaide Abreu, não posso deixar de mandar um abraço com muito carinho. A Maria Adelaide de Abreu, ela fala comigo todo de manhã, à tarde. A Delma de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Eu conheço Três Lagoas, que eu vou muito pra Campo Grande, então passo em Três Lagoas. Rosilene Cunha do Ipinheiral. Boa tarde, um beijo no coração, um beijo, meninas. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente, tá? Mais uma tarde. Hoje a gente vai bordar, vai falar pouco, vai bordar um pouco mais, porque eu vou bordar uma toalha em ponto cheio, aqui uma flor. E ponto cheio e ponto matiz, pra mim, é o mesmo ponto. Eu bordo há 60 anos, comecei a bordar de 7 pra 8 anos, eu já tenho 67 anos, então eu aprendi que ponto cheio e ponto matiz é o mesmo ponto. Mudaram o nome de ponto cheio pra ponto matiz pra ficar bem chique, né? Então, mas tá bom. Maria José Pacheco, João Pessoa, Pernambuco, é Pernambuco isso? João Pessoa, Pernambuco. Um beijo, Maria José, um beijo no coração. A Maria Deládia é do Rio de Janeiro. Então, Tete, nós vamos fazer o sorteio novamente hoje, né? Da semana passada, porque a menina não entrou em contato com a gente, não passou o endereço, tá? Então, a gente faz novamente o sorteio. Tentei bordar uma fralda, arroz e trindade, pela primeira vez, não consegui. Peça furada você com agulha mais fina. Se a gente, é o que eu falo, nesses tecidos mais finos, até mesmo nas toalhas, eu gosto de usar uma agulha mais fina. Eu indico, eu falo número 8, é uma mais grossa, porque o pessoal reclama pra pôr a linha. Mas a número, eu bordo com uma bem mais fina que a número 8. E fica perfeito, não fica furada, não. Eu uso também a toalha, aquela que pinte e borde a fralda, aliás. É que a que pinte e borde é a que tem barrado. Então, aquela é própria pra bordar e pintar, tá bom? A Helena Matanó. Muito obrigada, um beijo pra você, Helena. Obrigada por estar aqui com a gente, tá? Mais uma tarde. Agora a gente tem as lives na terça e na sexta-feira. Toda terça e toda sexta-feira. Se eu pudesse, eu faria todos os dias. Mas a gente tem compromisso, a minha secretária também tem compromisso, né, menina? Isso mesmo. E tenho que atender as encomendas da semana, então fica meio complicado. Mas se eu pudesse, eu faria todos os dias a live. Estaria aqui com vocês todos os dias. Vamos bordar? Vamos bordar. A gente vai mexer a câmera aqui um pouquinho, tá? Eu vou... A gente vai bordar pra ficar bem pertinho. Vou me ajeitando aqui. Como eu vou bordar essa flor. Certo? Aqui, olha. Eu vou bordar essa flor aqui. Tá certinho. Vou falar um pouco aqui da toalha que eu estou usando, tá? Olha, eu trabalho com essa marca, com a toalha dealer. Essa é a soft art, tá bom? É uma toalha... É um material de qualidade. Um material bom pra bordar. E pra quem pinta também. Porque como eu já trabalhei com pintura, Eu sempre usei esse material, essa toalha aqui, tá bom? Deixa eu ajeitar melhor aqui, pra pessoas, pras meninas verem certinho, tá? Eu vou começar a bordar com uma linha mais escura. Eu trabalho com dois fios, tá? Linha de meada, dois fios. Coloco dobrada na agulha pra não ter... Quanto menos nozinho, melhor. E a gente vai começar a bordar aqui, tá? Vou passar a linha... E vou introduzir a agulha no meio, pra não ter nozinho. Gente, o matiz, a pessoa trabalha... Eu vou fazer uns dois aqui. Pra mim é meio complicado, porque eu não uso bastidor. É isso daqui. Pra baixo... E pra cima, tá? E assim vai. Eu trabalho o matiz assim. Por isso que eu chamo de ponto cheio. É a mesma coisa. Não muda em nada. O ponto... Um maior, outro menor. Sempre pertinho um do outro. Não remontando o ponto, tá? Margarete Casanova. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Margarete. Não falou a cidade que ela está, né? Pra gente estar... Mandando aquele abraço pra sua cidade. Então, a gente vai trabalhando... Um ponto maior, um ponto menor. Sempre um do ladinho do outro. Como é um trabalho grande, na live, não dá pra mim bordar ele todinho. Mas vou fazer vídeos pequenos e vou estar postando no grupo, tá? Aqui no grupo Bordados da Nice, na página Bordados da Nice, pra vocês estarem acompanhando. Vou colocando um ponto do lado do outro, bem juntinho. Mas não remontando. Não podemos remontar as linhas pra não ficar muito pesada. Eu tenho falhado um pouco nas lives, meninas, desculpa. Na live, não nos vídeos. Gente, probleminhas mesmo de... A idade, saúde, né? Então, ficou meio complicado. Então, mas as coisas vão melhorando e a gente vai voltando aos poucos. Maria Consuelo Silva, boa tarde. Ribeira do Pombal. Nossa, onde fica, né? Você conhece, Tetê? Eu não. Nunca ouviu falar? Também não. Também não? Então, a gente vai preenchendo. Não é difícil, gente. O ponto mais fácil pra trabalhar... Eu acho que é esse ponto aqui. Que é o ponto matiz ou ponto cheio, como eu conheço. Tá? O segredo é trabalhar com uma linha fina. Pra não ficar um trabalho pesado. Terezinha Martins, Rio de Janeiro. Beijo, Terezinha. Um beijo no coração. Muito obrigada. Vamos terminar fazendo aqui. Menina, se não... Vai comentando a visualização aí de vocês também, tá? Como que está. Porque a gente tem que receber, né? Saber como que está, né, Tetê? É. Pra poder melhorar. É, pra gente ir melhorando. Porque a gente também tá aprendendo. Aprende todos os dias. Ninguém sabe nada, né? A gente aprende todos os dias. Quem fala que sabe tudo, está mentindo. Porque a gente não sabe tudo, não. A gente aprende todos os dias. E eu aprendo com vocês todos os dias. A gente vai trabalhando. Vai preenchendo toda essa parte aqui em escuro. Parte mais escura. Eu vou voltando e colocando no meio. Por isso que chama ponto cheio, olha. Às vezes, minha mão tampa um pouquinho. Isso faz parte, tá? Porque é a posição que a câmera fica, tá? Eu quero mostrar pra vocês, hein, antes de eu continuar aqui, como que tá ficando a toalha verde que eu estou bordando. Olha, aqui vai ficando o avesso. Eu não gosto de passar por dentro das linhas. Eu gosto de fazer um nozinho bem pequenininho aqui. Aqui a gente já retira essa linha. Porque eu não gosto de excesso de linha quando eu tô trabalhando. Tá? Por isso eu trabalho com duas linhas. Porque eu não quero nozinho na parte de baixo do tecido. Então, eu passo aqui dentro, olha. Eu passo aqui dentro e vou trabalhando. Vou preenchendo essa parte, entrando no meio da linha, da primeira carreira de linha. Maria José Basso, é Basso, é Basso. Está ótimo o vídeo. Muito obrigada, Maria José. Norma Maria de Oliveira de Carvalho. Estou amando. Muito obrigada. Um beijo no coração. Belfort, Roxo, Rio de Janeiro. Um beijo pra vocês. Muito obrigada. É vocês... É a nossa... Como que fala? Nosso incentivo? Como que fala, Tetê? Nosso combustível. Nosso combustível pra gente estar aqui, inclusive, já fazendo uma live na terça, porque a gente só fazia todas as sexta-feiras. E agora, a gente também está fazendo as terça-feiras, a partir das 14 horas, aqui no Grupo Bordados da Nice. Vocês perceberam, meninas, que o ponto matiz e o ponto cheio é o mesmo? Só moda o jeito, aquilo que eu falei, o ponto matiz, as pessoas costumam passar assim pra baixo, quem usa bastidor é super fácil, né? Pra mim, que não uso, é difícil. Depois, volta pra cá e vai lá de novo. Eu trabalho ao contrário, eu faço diferente, porque eu aprendi assim. Então, é o mesmo ponto. Eu ponto matiz, o ponto cheio é o mesmo. Olha, ele vai preenchendo toda a pétala, toda o meio que você quer que fica cheio de... Fica trabalhado. E fica muito bonito, porque se vai trabalhar numa linha degradê, ele vai ficar muito bonito. Eu vou trabalhar com três cores, aqui o mais escuro, um mais clarinho e um bem claro na ponta da pétala. Olha, estamos com quantos minutos, Tetê? Quinze minutos. Ah, estamos no comecinho. Joana, lindo, muito obrigada. A Terezinha, boleta, muito obrigada. Rai Santos, muito obrigada. Um beijo no coração. Obrigada, meninas. A gente... Eu gosto muito de interagir com vocês, estar falando, estar respondendo. Às vezes eu até paro aqui pra poder responder pra você, porque eu gosto muito disso. Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho um grupo de WhatsApp também, que o link está disponível na página, né, Tetê? Está disponível. Pra quem... Faço alguns vídeos, as pessoas que têm alguma dúvida, pede algum ponto de... Então, eu posto lá no grupo do WhatsApp, tá? Porque esses vídeos eu acabo postando só lá no grupo. Não posto em outro local, porque é só pra atender pedidos, tá? Quem quiser entrar lá no grupo bordado... É... É... Bordados da Nícia é o grupo de WhatsApp, tá? Tem o link aí disponível. É só adicionar... Adicionar a Tetê que fala? Isso. Clicar no link e leva direto pro grupo. Isso. Clica lá no link e leva direto pro grupo. E a gente vai preenchendo. Eu já vou indo pra cor agora um pouco mais clara, porque eu quero um degradê. No meu grupo tem várias toalhas, assim, bordadas com esse ponto, com ponto cheio. Olha, e assim vai ficando o avesso, tá? Eu gosto muito de mostrar o avesso, como que fica o avesso. Porque a gente tem também que mostrar o avesso, mostrar como que fica. Ô, Bárbara, você é a minha segunda secretária. Passa essa toalha verde que eu vou mostrar como que ela tá... É verde isso aqui? Acho que é, né? Verde água, né? Verde água. É a toalha da live passada, que a gente fez as duas últimas lives. Olha, como que ela tá ficando em ponto picuru, tá? É tom sobre tom. Tô aqui terminando. Não consegui ainda, porque é bastante coisa pra fazer, tá? Vou postar ela só a hora que ela estiver prontinha. É... E com crochê. Como está tudo fechado na minha cidade e eu não tenho essa cor de linha, vai demorar um pouquinho. Essa também é a Soft Art, tá? A Diller Soft Art, pra vocês verem como que tá ficando essa toalha, pra estar acompanhando, tá bom? Agora eu já venho numa cor mais clara. Um rosinha um pouco mais claro. Eu quero dar um tom mais claro aqui. Pra quem comentou sobre agulha, olha, essa agulha aqui, ela já é mais fina que eu tô trabalhando. Não lembro o número dela, não. Ela é bem mais fina que a número oito. Bem mais fina mesmo. Eu preciso anotar o número das agulhas que eu trabalho pra estar aqui passando pra vocês. Mas não tem dificuldade nenhuma. É só procurar uma agulha mais fina que a número oito. Olha, aqui eu já estou com uma linha mais clara. Menina, só pra... Recapitulando. A apostila da semana passada, a menina não entrou em contato, não passou endereço e fica difícil pra nós. Então, infelizmente, a gente não tem como mandar e entrar em contato, descobrir o endereço da pessoa. A gente vai fazer um novo sorteio hoje, tá? Então, a gente já pede, olha, em seguida eu já entro em contato e falo, passa o endereço. Só que a pessoa não passa, fica difícil. Edinalva Souza, qual a linha que você está utilizando? É as de meadas, tá? Aqui eu estou usando a Max Molinê. Eu gosto muito, não estou ganhando nada por essa propaganda, não. Mas é uma linha que eu uso desde que eu comecei o meu artesanato. Eu sou artesã de profissão há 47 anos. Então, é uma linha muito boa, eu uso a Max Molinê. Mas quando eu uso de novelinho, eu gosto muito da Anchor Perlê. Eu gosto muito da Anchor Perlê, é uma linha muito boa também. Que também tem as meadas deles, né? Mas eu uso, essa aqui é a Max Molinê, tá? Olha, vai ficando assim. Tá bom? Gostaria de ganhar. Eu vou ficar muito feliz com quem for a sortuda, né, Tietê? Espero que vocês aproveitem bem a apostila. É simples, é uma coisa muito simples, mas é de coração. Não é que a gente fala, eu falo apostila, mas eu acho que parece mais um livreto. Não é, Tietê? Você que é professora, fala pra mim o que é. Ah, é uma apostila com algumas dicas, né? É, são seis riscos em tamanho natural, tá? Que é o tamanho que a gente usa pra bordar, não precisa ampliar. E seis desenhos coloridos que eu bordo. Por exemplo, essa toalha. Eu coloco o risco e o desenho dela bordada, pra vocês verem como que ficou. Pode, vai ser sorteado a apostila ou não ia ser? É da apostila, da semana passada. Foi a semana passada, foi a apostila? Não, semana passada. Ah, tá, foi. Olha, é isso daqui, ó. É o porta-agulha. Ali em cima tem o porta-tesoura. Se você pegar pra mim, se por aí, ó. Você procura aí que tá por aí. Isso. São essas duas peças realmente, verdade, desculpa aí. E o porta-tesoura, olha, tá? É um porta-tesoura. E o porta-agulha, que foi da semana passada. Que a pessoa não entrou em contato passando o endereço pra nós. Que é isso daí, é um trabalho da minha amiga Cristina. Que é uma artesã que tem uns trabalhos maravilhosos. Um beijo, Cristina. Saudades, sumiu, não deu notícias. Né, Cris? A gente se perde por causa desse tempo que a gente está, não é verdade? Beijo, Cris. Muito obrigada. Joana, Joana, nisso. Vou tentar fazer seu, sou iniciante. Todo mundo inicia e consegue. Eu também consegui. Eu aprendi lá na minha juventude. E a gente consegue sim, viu, Joana? Tenho certeza que você vai conseguir. Olha como que já vai ficando, já vai dando, é... Vai dando um diferencial quando você trabalha assim, já vai colocando uma outra cor. Ondina Souza. Boa tarde, Ondina. Vou ver a senhora. Senhora, ai, gente, eu sou tão jovem, não tenho nem 18 anos. Obrigada, brincadeira. É, veio pela primeira vez. Ah, não entendi o que ela escreveu. Posso aprender o ponto... Ah, da verde cá. Tá falando? Tá, eu não entendi muito. Você conseguiu descifrar pra mim, Tetê? É sobre a toalha verde, que é o ponto... A gente, eu estou bordando a toalha verde. O ponto picuru. Na toalha verde tem vídeo. É... A live da semana passada está disponível no grupo. Então, não fica difícil, não, tá? É um ponto muito bonito e muito fácil. E rende pra trabalhar. Pra quem vai fazer, pra vender. Então, ele rende bastante, tá? O segredo aqui, tá vendo? A gente vai contornando as pétalas pra ficar bem bonito, pra ficar delicado. Eu vou... Hoje eu vou conversar aqui com a minha secretária, que a gente não deixou disponível... Da semana passada, no YouTube. Eu vou ver hoje se a gente consegue fazer isso. Aí fica fácil. É só entrar lá no YouTube, Eunice Machado. Todos os vídeos ficam lá disponíveis. Vou acompanhando o risco, que aqui tem uma pétala aqui, olha, tem um risco aqui, tem uma pétala. Eu vou acompanhando esse risco e vou misturando com a linha mais escura aqui, com esses pontos de linha mais escura. Elane Duarte. Boa tarde. Boa tarde, Elane. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Ela é de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Um beijo pra vocês. Um beijo no coração. A gente que agradece imensamente vocês. Né, meninas? Como posso aprender o ponto que a senhora usou na toalha verde? Entra lá no grupo, no WhatsApp, grupo de WhatsApp. Eu deixo disponível lá todos os vídeos. Eu deixo disponível todos os vídeos de ponto no grupo do WhatsApp. E esse ponto também está lá. Estou sim no YouTube, não ao vivo. A gente pode pensar nisso, né, Tetê? Podemos. Também ao vivo no YouTube. Mas estou no YouTube, é Eunice Machado. Corre lá. Lá já tem bastante vídeo. Que, inclusive, não tem só vídeo de bordado. Tem outros vídeos, tá? É, obrigada. Ela está na rua. Ela está passeando. A Helena. Vamos passear. Continuando. Aqui eu volto para uma linha mais escura. A linha mais clara eu vou fazer aqui, bem na ponta do rio, da pétala. Tá? Aqui eu venho agora com uma linha mais escura. Estamos com quantos minutos, Tetê? 27 minutos. Será que vai dar tempo? Espero que sim, como diz, né? Espero que sim, né? Esperamos que sim, né? A Angela Cantini está na Itália. Um beijo para a Itália. Itália. Estou na Itália. É Itália? É isso? Itália. Um beijo para você. Muito obrigada. Eu estou em Marília, interior do estado de São Paulo. Precisamente na fazenda. Eu moro numa área rural, tá? Para quem ainda não conhece, eu moro numa área rural, aqui no meio do mato. Gosto muito daqui. Meninas, para quem está chegando pela primeira vez, vocês percebem que eu não uso bastidor, tá? Eu aprendi assim. E não me adaptei com o bastidor, o bordo no colo. Por isso, às vezes, a câmera fica meio complicado para pegar. E a gente também é aprendiz, né, Tetê? Estamos aprendendo. Para quem usa bastidor, parabéns. Eu acho muito... Nossa, eu fico encantada. Mas eu não consigo usar o bastidor. Vamos pedir para hoje, a hora que tiver o sorteio, a ganhadora, tem que estar online. E de imediato já passar o endereço para nós, né? Que... Olha, olha. Não, Tetê. Não é o... Esse, não. A semana passada foi a apostila, tá? Não foi? A da apostila passou o endereço. A da apostila passou. Ah, tá. Então, é esse daí mesmo, né? Me ajuda, menina. Porque o meu computador é do tempo que o... Que tinha CPU enorme, sabe? Aquele CPU gigante. Em 1900 e nada. Então, ele já está dando pane. Olha, é um pontinho do lado do outro. Não remontando o ponto, tá? Ele tem que ficar preenchido. E não remontar ponto. Porque senão não vai ficar bonito o trabalho, tá? Eu como... Tem pessoas que falam... Nisse, você risca muito grande. Mas eu gosto. Vocês percebem-se pelo crochê que eu faço na minhas toalhas, que é bem grande. Demora pra bordar? Sim, demora. Mas eu gosto muito desse trabalho. Eu gosto da perfeição. Meninas, não se esqueçam que trabalho de artesanato, que quem trabalha com tecido, precisa de ferro. Passa ferro. É o acabamento final, tá? Rosilene Cunha. Que horas vai ser o sorteio? É bem no finalzinho, tá? A gente... São 40 minutos de live e a gente, no finalzinho, a gente sorteia, tá bom? Maria de Lourdes Barque da Silva, é isso? Ela é de Assis, aqui bem pertinho de nós. A Joana Petrosiello Jaú. Marilda Carlão Taíno, de Biritiba, Mirim, São Paulo. Beijo pra vocês, meninas. Beijo no coração. Daqui a pouquinho, né, vai ser a live, né, TT? Ah, o sorteio. Desculpa, meninas. Daqui a pouquinho vai ser o sorteio, né? Que a gente para aqui, porque não dá pra me bordar toda essa flor, porque ela é bem grande, mas faço, vou fazer os vídeos e vou deixando disponível no grupo Bordados da Anisse, tá? Quem está no grupo, acompanha, porque lá ficam os vídeos disponíveis. Mandar um beijo pra minhas amigas. A Marta, tô com duva. Saudade, né, Marta? A Mazé, que são as minhas alunas presenciais, tá? Mas a gente não está se reunindo, né? A gente não pode no momento. E a gente acaba ficando aqui preso, né? Agora mesmo só pela internet. Olha, vai ficando assim o meu trabalho. Eu vou pôr uma clarinha aqui, um pedacinho, pra vocês verem como fica, porque como não vai dar tempo, eu vou pôr essa cor mais clara aqui em cima. Ana Maria Santini Domingues Piracicaba. Beijo, Ana Maria. Beijo no coração, tá? Olha, aí eu dois fios passo aqui, porque eu não quero muitos nozinhos. Agora eu venho com essa cor mais clara. Letícia Urbano e Tirapina. E Tirapina, próximo a São Paulo, né, Letícia? Um beijo no coração, muito obrigada, tá? A gente vai preenchendo todo esse espaço. Pode até contestarem, mas o ponto matiz e ponto cheio, pra mim, é o mesmo. Eu aprendi como ponto cheio, depois eu vejo que o jeito de bordar é o mesmo, então, é o mesmo ponto, tá? Quando eu falo ponto cheio, então, você já sabe que é o ponto matiz. Vou preenchendo todo esse meio. Só que eu sinceramente, eu gosto de trabalhar com os pontos simples. ponto atrás, ponto margarida, os pontos mais simples, porque rende, fica um trabalho muito bonito. Maria Júlia Oliveira, parabéns pelas mãos. Muito obrigada, muito obrigada pelo carinho, tá? Deixa eu ir ajeitando, vai comentando aí com a gente, falando como que está. A gente gosta de receber informações de vocês, como que está a live, como que está a imagem aí, né, Tetê? Lu Fernandes, muito obrigada, Lu. Beijo no coração. Que cidade que você está, Lu? Muito obrigada a todas, tá? Beijo no coração, meninas. É muito gratificante, né, hein? Olha aqui, eu já vou voltar nessa pétala, pra poder terminar, porque a gente já está bem adiantada, não está, Tetê? Estamos com... Já estamos com 34 minutos. Isso, daqui uns minutinhos, a gente já vai fazer o sorteio, porque são apenas 40 minutos que a gente fica aqui. Nem como fica mais, porque eu acho que é cansativo se ficar mais do que isso. Mas vou fazendo vídeo dessa toalha e postando no grupo Bordados da Nice. Maria de Lourdes Borges Garcia, como eu faço para entrar no seu zap? Está disponível no grupo, não está o link, filha? Está disponível no grupo, mas, acabando a live, a gente já coloca de novo. Isso, assim que acabar a live, a gente já vai deixar de novo o link para vocês entrarem. Porque lá eu estou... Tem dúvida? Fala comigo. Eu faço vídeo e posto... Se estiver no meu alcance, eu faço vídeo e posto lá para vocês, lá para ficar fácil, para acompanharem, tá? Ângela Cantini, Ângela Cantini, belíssimo, como faz para ter o risco do bordado. Esse risco eu deixei disponível junto, quando eu fiz a chamada da live, lá no grupo Bordados da Nice, o risco já está disponível lá, tá? É só... É printar que fala? Printa e faz o xerx, é isso, Tetê? Tá? É só você printar e fazer o xerx, já está disponível lá, já deixei disponível, tá bom? Eu não deixo disponível linha, porque daí cada um usa a linha que tem em casa, a linha que pode, né? Eu, quando eu aprendi, aprendi com a linha que a gente tinha em casa, porque às vezes a pessoa não tem uma outra linha, e com essa pandemia não tem como nem sair para comprar, né? Sempre tem os nozinhos, todas as bordadeiras passam por isso, faz parte. Aqui eu já terminei essa pétala, tá? Olha, a cor clara quase não aparece, porque ela é bem clarinha, tá? Então, a gente, como a gente já vai para o sorteio, eu vou fazer esse arremate aqui para vocês verem como fica. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui está muito abafado, gente, acho que vem uma grande, grande temporal. Você pode mudar para nós, filha? Mônica, beijo, Mônica, saudade, a Mônica foi uma das nossas ganhadoras lá no comecinho, a Olívia, beijo, Olívia. Gracinha Silva, um beijo para você, muito obrigada, tá? Cor muito linda, muito obrigada. É, a gente procura combinar as cores, né? É, a Lu está falando que lá também está muito calor, não é calor, não está abafado, viu, Lu? É abafado mesmo de tempo, de chuva, né? Agora é época de chuva, então, vamos fazer o nosso sorteio, né? Meninas, tem que estar online e dar um oi para a gente, tá? Maria Júlia Oliveira, qual, qual é o dia, a hora que você faz este bordado? Olha, eu vou, agora esse bordado, eu vou fazer vídeos, pequenos vídeos, e está postando no grupo Bordados da Nice, e no, lá no grupo Bordados da Nice, no WhatsApp, a gente vai deixar o link aqui já disponível, tá? Para vocês entrarem e acompanhar, porque na próxima live eu já quero estar bordando, fazendo um outro tipo de bordado, tá? É, Dilma Ferreira, vamos ao, beijo, quero falar com todas e vai passando tempo, né? Não dá. Vou fazer o sorteio aqui rapidinho, olha, está aqui na minha mão, tá bom? Vou pegar aqui um nome, vou abrir aqui, tomara que esteja online, oi, Zezé Silva, Norma Maria de Oliveira, um beijo no coração, Sam, é Sam, Samila, o Samila, de Aguiar Bonaf da Silva, vamos ver se ela vai estar online, se ela estiver, dá um oi rapidinho, porque é uns minutinhos que a gente espera, já vai, faz um outro sorteio, tá bom? Adriana Morales, muito obrigado, Terezinha Boleta, Oi, voltei, beijo, é, nada, não vai, vai dar um oi pra nós? É Samila, isso? Tete, lê aqui pra mim, Tete. Isso mesmo, Samila Aguiar Bonaf da Silva. Estamos aguardando um minutinho, tá? Se não estiver online, a gente vai pra um outro sorteio, né, Tete? Isso mesmo. É, Maria de Live, não, não, vamos pra um outro, rapidinho, não apareceu, tá? Então, a gente vai fazer um outro aqui, bem rapidinho, tá bom? O nosso sorteio é assim mesmo, viu? meninas, aqui no papelzinho, olha, vocês estão vendo, estou abrindo aqui, opa, quase derrubei, Margarete Canova. Margarete Canova, você está aqui com a gente, Margarete? Margarete Canova está online, e dá um oi aqui pra nós, a gente aguarda só uns minutinhos. Margarete, oi, Margarete, Adriana Massas, fica online, meninas, porque como a Margarete ainda não apareceu, Maria Bia, não apareceu, oi, estou lá, Margarete, por favor, já passa o endereço aqui, a TT já vai anotar o seu endereço, tá? Entra lá no particular, como é que fala? No privado. No privado, já passa o seu endereço certinho pra nós, pra gente já estar apostando pra você, tá bom? Sem despesa nenhuma, você vai ganhar esse mimo, é simples, mas é de coração, tá bom? Então, já, já dá um oi lá no privado, que a gente já, já vai anotar o seu endereço, tá bom? Um beijo no coração, meninas, até sexta-feira, se Deus quiser, sexta-feira às 14 horas, estamos de volta, tá bom? Um beijo no coração de todas. Eu vou te lembrar. Eu vou te lembrar. Eu vou te lembrar. Obrigado.